E ali Jesus não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos e admirou-se com a falta de fé deles. Mas ele percorria os povoados das redondezas ensinando. Na sua própria cidade, estando ali em Nazaré, Jesus praticamente não pôde fazer milagre algum, porque, permita dizer a você, o grande milagre da vida é a fé. E sem fé nós não alcançamos milagres, sem fé nós não vemos vidas transformadas, corações renovados. Sem a fé o mal não se estanca de nós. Sem a fé nós não vencemos as barreiras, nós não saltamos as montanhas. Sem a fé nós não superamos nossas próprias adversidades. Sem a fé nós não contemplamos a ação de Deus na nossa vida. Por isso não basta reconhecer Jesus, não basta ter visto Jesus, não basta estar na presença de Jesus, porque os seus parentes, os seus conterrâneos, os seus concidadãos, aqueles que viram ele crescer estavam com ele, mas não colocaram a fé nele, não deixaram que a fé operasse milagres na vida deles. Jesus quer fazer um milagre a cada dia na nossa vida. E o milagre está aí, o milagre da vida, da bênção, o milagre da restauração, o milagre de permanecermos em pé quando tudo nos sopra para estarmos prostrados, doentes, caídos. O que nós não podemos é perder a nossa fé. O que nós não podemos é tirar de Jesus o nosso olhar. Porque se Jesus se admirou da falta de fé que havia neles, causa espanto. Jesus está no meio de nós, nós comungarmos Jesus, nós falarmos de Jesus, nós pregarmos Jesus, nós estarmos com a palavra dele e não termos fé nele. Não, não é simplesmente a fé de acreditar, eu sei que era Jesus o Filho de Deus. Mas aqui é a fé carismática. Aqui é a fé onde nós nos colocamos inteiros nele e nele nós confiamos, nele nós acreditamos. Fé é aquela fé que nos leva a vivermos num mundo onde tudo rema contra, sopra contra. Mas nós não tiramos dele a nossa confiança, porque sabemos a quem nós servimos, para quem nós olhamos. Por isso, meus irmãos, vivamos na fé. Alimentemos a nossa fé. Sim, alimentemos nossa fé com a palavra, com a Eucaristia, com a entrega, com a oração. Porque o justo vive da fé. O homem de Deus e a mulher de Deus vivem da fé. Ainda que a gente sofra todas as consequências de um mundo que não tem fé, é a fé que nos mantém de pé junto do coração de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.